O Ligados na Tomada dessa semana vai acelerar forte, mas muito forte mesmo nas duas rodas com o meu mestre aqui e mestre de todos que gostam de motos, de carro, de automobilismo, Tite Simões. Meu amigo, seja super bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu agradeço pelo convite. Você sempre esteve aqui com a gente no Máquinas na Pan, já deu várias aulas de segurança, de lançamento. É o nosso teste driver oficial nas duas rodas e hoje está aqui com a gente. Passa um pouquinho das tuas credenciais, além de Abitrans, que eu sempre esqueço exatamente que é essa sigla, mas você dá aula de segurança, não só de segurança defensiva, mas também na manobrabilidade da motocicleta, não é isso, Tite? É isso aí. Bom, em primeiro lugar, eu sou jornalista e fui piloto de motovelocidade durante alguns anos, durante 22 anos e eu comecei a me especializar na área de ensino, de instrução, tanto na moto velocidade quanto no uso diário, no uso urbano. E hoje eu tenho uma empresa que é a Abitrans, Academia Brasileira de Trânsito. Onde ele já me convidou várias vezes para fazer teste, para aprender a andar um pouco melhor do que esse capenga que está aqui desse lado, mas já já eu vou estar com ele lá. Tite, a gente falava aqui nos bastidores principalmente desses grandes lançamentos desse ano e o que promete para até o final desse ano aqui de 2024. dá um raio-x geral de como está o mercado esse ano e o que você pode ressaltar dos principais lançamentos de duas rodas. Bom, a gente teve muito lançamento esse ano, a gente tem principalmente em todas as categorias, mas principalmente na faixa entre 350 e 500 cilindrada, que a gente teve o lançamento da Saara, da Honda, que deu uma impulsionada no mercado. Aí a Triumph lançou dois modelos de 400 cilindrada. A Bajaj, que é uma empresa indiana, também lançou uma moto de 400. A Kawasaki lançou três modelos de 500 cilindradas. Então esse mercado de entre 350 e 400 cilindradas é justamente um mercado, uma faixa que começou a ter um crescimento que já está visível, mas o mercado todo está crescendo muito, o que é muito bom. Essa faixa de mercado que você falou desse crescimento mais exponencial, é uma faixa de quanto? Qual o valor de uma moto desse segmento? É na faixa de 30 a 45 mil reais, assim, mais ou menos. A liderança nas motos de entrada continua da Honda? Sim. É a CG, né? É a CG. E a diferença é muito grande, né, para os outros? É muito grande, é. É um dos poucos mercados do mundo onde a Honda tem quase que uma hegemonia. A gente teve aqui há muito tempo o Travassos, a gente até falava sobre isso, né, que levantava uma bandeira tribal, né, ele era um harleiro, mas eu sei que existem várias tribos. Que tribos são essas e como que é esse lado comportamental dos caras, Tite? Ah, boa. Isso é muito legal. Isso é um tema muito divertido porque eu me divirto muito com isso. Que tem tribo, é quase torcida, né? Eu não sou de tribo nenhuma. Né? Mas assim, começou a surgir um tipo de motociclista que é um motociclista que chega na moto já com um pouquinho mais de idade. 40, 45, até um pouco mais, né? E eles precisam ter uma sensação de pertencimento a algum grupo. Principalmente as mulheres. As mulheres têm muito isso, né? Então começaram a surgir grupos de mulheres, assim, eu vejo no curso muita mulher, a mulher entrando na moto agora, né? Geralmente depois de um divórcio, né? Porque ou o marido não deixava ou porque era, não sei, por alguma razão específica lá. Mas essas tribos, elas começaram já lá nos anos 70, né? Então a gente tem o pessoal de moto esportiva, que todo mundo brinca e chama de jáspio, né? É aquela turma que eu já vi várias vezes na estrada, que eles parecem a própria carenagem, né? Ou seja, se completa, é o capacete, o tanque e a roupa como se fosse uma unidade, uma unidade só, né? Como se fosse, de repente, o mesmo alinhamento gráfico, né? É, exatamente. É isso, né? É, aqueles macacões coloridos, né? Eu brinco, parece porteiro de circo, né? E assim, esse grupo começou a diminuir um pouquinho, né? Agora já a gente não vê mais tanto. O que aumentou muito foi o pessoal de Big Trail. Big Trail, que assim, não tem um nome, né? Ninguém chama eles de... Não tem... Ah, o que que é? O que que eu sou Big Trail? Ah, Big Trail é Big Trail. São motos de viagens longas, né? BMW 1300. Africa Twin. Africa Twin. Triumph, né? Todas as... A Versys, quer dizer, cada marca tem o seu modelo. E são motos pra viajar até a Patagônia. São confortáveis, Tite? Extremamente confortáveis. Extremamente. Vocês vão me perguntar quais as motos mais confortáveis que tem? São as Big Trail. Porque elas têm um curso de suspensão muito maior, né? Mesmo com carona? Mesmo com carona. Principalmente pra garupa. Principalmente. Porque, assim, existe uma ilusão. Aí tem o pessoal de Harley, né? Os Harleyiros que tem... Quando chama de Harleyiro, são todas as motos custom. A moto custom, ela passa uma impressão de que era mais confortável. Mas, na verdade, não é. Porque o piloto vai com a perna pra frente. E quando ele põe a perna pra frente, a perna deixa de atuar como um amortecedor. Ela para, sabe? Porque as motos que tem a pedaleira recuada, a perna, ela faz esse movimento, ela trabalha. Então, o impacto que vem do chão não chega tão forte no piloto, né? A moto custom, a perna vai pra frente. Pra quem não tá conseguindo visualizar isso, a gente vai colocar aqui na imagem, mas é mais ou menos, na minha época, como você andar na lambreta. É isso, né? Exato. Você fica com os dois pés numa base, né? E não com o pé pra trás, apoiado na pedaleira. Não é isso, né? É isso. Aliás, bem lembrado. Você lembrou uma coisa importante. Os scooters. Os scooters, eles começaram a pegar uma fatia de mercado muito grande. Principalmente entre o público feminino e principalmente para uso urbano, né? Eu costumo brincar que o scooter é a sandália havaiana motorizada. Se tem naquela casa um motociclista e se tem um carro, ele vai ter a moto, o carro e o scooter. Porque o scooter é aquela coisinha pra ir... É uma alternativa pra ir na padaria, pra ir num lugar mais próximo. E pela facilidade de condução, acaba a mulher aprendendo, o filho usa também. Então, todo mundo da família usa aquele veículo, né? Então, ele é muito versátil. Agora, assim, é um segmento que cresceu muito também no público feminino. Então, eu vejo muito, eu recebo muitos alunos que querem comprar o scooter, que não querem moto. Pra não se parecer com o motoqueiro, com o motoboy, né? Pra vocês querem... Eu vejo muito isso, Tite, em cidades do interior e principalmente em Santos. Eu acho que onde o trânsito é mais tranquilo, aquela menina, ela trocou a bike dela, a bicicleta dela, por uma scooterzinha. Então, o público feminino que aderiu a scooter é muito grande, principalmente nas cidades onde o trânsito não é tão complicado como São Paulo. E a gente via várias vezes isso também, naqueles filmes italianos com Martello Mastroianni, Mostrava Roma, uma cidade com trânsito difícil. Lá eu via muito também das lambretinhas, né? Candelabro italiano. Olha só. Você sabe que tem uma curiosidade interessante sobre Santos, né? É a cidade no Brasil que tem o menor número de acidentes com moto proporcionalmente, sabe? Porque... Tem algum motivo isso? Então, eu já morei em Santos, eu acho que o Santista anda mais devagar. Ele tem um jeito de conduzir. Não tem o ritmo de São Paulo, né? Não, não tem o estresse paulistano, né? E ele usa a moto basicamente para lazer, né? Porque Santos não tinha, né? Agora eu não sei como é que tá. Mas não tinha trânsito, assim, um trânsito muito intenso durante a semana que justificasse. Ah, vou comprar uma moto pra me deslocar mais rápido. Não. A moto era pra utilizar pra passeio, pra ir pro Guarujá, pra ir pra passear, né? Pra dar rolê. Então, não é uma coisa que é estressante, sabe? É interessante esse dado. Esse dado eu peguei já há muitos anos atrás, né? Legal. E o meu primeiro aprendizado em moto foi em Santos, com uma moto que você talvez lembre, porque a gente é mais ou menos da mesma época, da mesma geração, Leonette. Já ouviu falar disso alguma vez na vida, né? Não sei nem... Era cinquenta cilindradas? Era cinquentinha, dois tempos. Eu aprendi a andar numa Leonette que tinha um adesivo atrás, STP. Essa entrega muito a idade. Quem tinha adesivo, penzóio, né? Aquele amarelinho, ou STP, entrega demais a idade. Mas eu percebi, Tite, um crescimento muito grande, principalmente, quando você falou em scooters, na mobilidade urbana. Eu não sei se foi uma coisa sazonal e que serviu como gatilho, ou se sempre foi assim, durante a pandemia. Sim. Um aumento muito grande. Eu acho que era uma alternativa pra esse cara não entrar no transporte público, não entrar nem no Uber, nem no táxi, e criar uma mobilidade alternativa, onde ele estiver sozinho no veículo, né? Então, foram dois fatores, né? A pandemia aumentou o número de usuários de moto por duas razões. Essa foi uma delas, de evitar o transporte público, principalmente as mulheres começaram a utilizar scooters e motos, pra não ter que utilizar o transporte público. Mas também cresceu muito o número de entregadores. Porque teve uma demanda, né? Ah, sim. Então, quem tinha uma moto em casa, e que talvez perdeu o emprego, ou que ficou um tempo no blackout... E a praifood, pra happy, pra todos esses aplicativos. E ficaram num tempo sem poder sair de casa, ele pegou essa moto e começou a utilizar para ganhar dinheiro, pra compensar aquele período que ele não trabalhou, né? E também a gente sabe que teve muita perda de emprego durante esse período também, né? Muita gente foi dispensada. Então, a alternativa do entregador foi uma alternativa que funcionou pra muita gente que já tinha uma moto em casa, né? Ou até... Comecei até a ver umas CG 125 de 1983, andando pela cidade, e falei, ué... Eu tô com a garimpar de volta na mobilidade. Pegou a moto que tava lá no sítio, onde é que tava lá, e pôs pra andar, sabe? Mas esse foi um fator. Citi, eu vou entrar num assunto com você que é... Eu acho que pode ser até polêmico, mas que eu escuto isso de muita gente, eu não conheço a legislação a fundo, mas talvez você possa me explicar. Eu ouço muita reclamação de motoristas de carro, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, grandes cidades, com o fluxo de motoboys, e aquele cara que principalmente ele não respeita um automóvel sair de uma faixa e ir pra outra, tal. Eu queria que você colocasse isso primeiro. Se é legal, porque você já teve nos Estados Unidos, eu também, a gente sabe lá que a motocicleta, ela ocupa um espaço de um carro, e ela não pode trafegar entre os veículos naquela faixa. E São Paulo tem uma alternativa hoje, eu acho muito legal, que é aquela faixa azul, onde tem uma faixa exclusiva no meio das faixas de automóvel, mas ali sim você tem uma coisa exclusiva. Qual que é a tua leitura disso? Isso devia ser proibido, isso não tem volta, isso facilita demais a entrega, não daria pra ter uma mobilidade ao estilo dos Estados Unidos mais segura, e por outro lado seria mais lento o serviço de entrega? Como que você vê isso? Então, o que aconteceu é que a fiscalização foi muito branda. Então hoje os motociclistas, eles praticamente não têm lei. A gente vê na rua, eles não têm lei, não respeitam farol, não respeitam contramão, principalmente os entregadores. E eu fui pesquisar, e a raiz desse problema está no relacionamento que eles têm com os aplicativos. Porque eu não sabia... A cobrança, você diz? Exatamente. A cobrança do tempo de entrega. Porque assim, eu estava conversando com o motoboy, ele falou pra mim o seguinte, olha, se eu demorar muito pra chegar no lugar onde eu tenho que retirar o pedido, eu saio da filha e vou pro final. Ou seja, isso traduzindo, não precisa ser muito esperto pra entender, é que eles têm que correr. A eficiência deles está na velocidade de entrega. Está na velocidade de entrega. Então assim, eu acho que o Estado, o município, a União, eles deixaram muito correr frouxo quando chegaram esses aplicativos de não criar logo de cara uma legislação e uma normatização. Por exemplo, não remunerar por entrega, mas remunerar por quilômetro rodado, por exemplo, ou por hora, não sei. Encontrar uma forma de fazer com que ele não seja obrigado a correr. Porque nas empresas que têm frota de motociclista, que os motociclistas são empregados da empresa, eles não têm o mesmo número de clientes pra visitar que têm as outras empresas que não têm regulamentação. Então eles reduzem pra quê? Pra ele não ter que correr. Mas a legislação, ela deixou muito no ar isso, sabe? Agora, com relação a corredor, né, já teve uma época que tentaram proibir aqui em São Paulo, né? Já tentaram proibir várias vezes. Mas aí, na época do Fernando Henrique Cardoso, né, quando ele recebeu a lei, ele falou assim, olha, a moto é um veículo que tem que ter mobilidade. Não justifica a gente impedir a mobilidade dela, né? Mas é claro que parte do bom senso, né, tem que ter muito bom senso. E o que eu vejo hoje nas ruas é motociclista conspirando contra ele mesmo. Porque eu ando de moto todo dia, assim, eu não preciso correr, eu não preciso ficar buzinando no farol, eu não fecho ninguém, eu deixo o motorista passar, né? Assim, é só uma questão de bom senso, era só isso que resolveria tudo. É, a gente sente exatamente o que você falou, é aquele acessório que ele não vem junto com o equipamento, nem quatro rodas e nem com as duas rodas, que é a civilidade, né? Isso a gente sente muito falta no trânsito. E tem o outro lado também, tem o cara que não respeita o motociclista, ou seja, não é só esse lado do motociclista, aí vira essa guerra, né? Essa coisa de xingar, de passar, de quebrar o retrovisor. Então, é uma coisa que não é legal, não é nada boa. A outra coisa que sempre me perguntam quando a gente fala de moto, e eu tive aqui um trabalho que a gente fez junto, inclusive aqui na Jovem Pan, quando a gente testou junto a Africa Trail. Eu, infelizmente, peguei a DVT, que eu não me acostumei, eu quase caio dela quando entrei no estacionamento, contei pra você, porque eu não sou um craque em moto, mas depois a gente trocou, eu fiquei com a manual, comecei a me dar bem de novo, né? Eu não sou um craque nisso. Mas, muita gente me falando, Alex, essa Africa Trail, ou quando pegar uma GS da BMW, muito cuidado com roubo, com assalto. Tem alguma maneira de coibir isso, Tite? Porque eu escuto de muita gente isso, principalmente quando você fala de GS. Então, é mais uma vez a gente tentando correr atrás do problema, que já está estalado, né? Eu costumo dizer o seguinte, que parece que aqui, né, no nosso planeta Brasil, a gente primeiro tem que ter um caos total, pra depois tentar implantar um controle. Então, assim, deixaram, mais uma vez, deixaram a coisa muito frouxa. Então, assim, eu acho inadmissível que eu entro num celular, eu entro num Instagram, por exemplo, eu vejo lá filme de gente empinando o BMW 1200, gente explodindo o motor de moto de propósito, que aquelas motos certamente não são deles, né? Sim. E aparece a cara do cara, onde ele está, tudo mais, né? E não existe um policiamento intensivo pra isso, pra coibir isso, né? Eu, por exemplo, eu tive seis motos roubadas. Tite, a gente falava de segurança na parte de roubo. Passa pra gente algumas dicas do outro lado da chave, quando se vira a chave pra segurança na dinâmica veicular. Olha, a palavra mágica da segurança é instrução. Porque a gente sabe, você sabe, quem anda em moto sabe, quem passou pela motoscola, que aquilo não instrui ninguém, né? Aquilo lá não forma motociclista. Aquilo lá é um adestramento pra passar no exame. Então, você chega lá, você tem que andar só em primeira, não pode usar a embreagem, não pode usar o freio dianteiro, anda num circuitinho, aí quando termina... Só pra sair com a carteira. Aí, quando termina, ele fala, pronto, pode pegar a marginal. Não tem como dar certo isso, né? Isso não tem como dar certo. A nossa normativa de habilitação de moto, ela é a mesma desde 1966. Nossa, olha a quantidade de carros que a gente tinha nas ruas em 66 e que tem hoje. E aí, assim, o que eu costumo recomendar, né? Isso é uma recomendação não só minha, mas dos fabricantes também, né? Não se limita só à motoscola. Você fez a motoscola? Procura fazer algum tipo de curso, de instrução. Não precisa ser necessariamente o meu curso. Pode ser a Honda, tem o CTH, a Yamaha, tem o IRA. Tem outros cursos em São Paulo. Tem vários cursos que você pode procurar pra poder ter um pouquinho... É como se fosse um PHD daquilo que você teve na motoscola. Porque se alguém não sabe nada, passa pelo motoscola e sai de lá, ele continua não sabendo nada. Porque não sabe nem engatar a segunda marcha. Tem gente que não sabe nem que o câmbio de moto é sequencial. Incrível. Ele, assim, eu percebo que as pessoas têm medo de trocar a marcha no começo porque acham que vai puxar da primeira, vai entrar a terceira, a quarta, sabe? Ele não sabe que aquilo tem uma sequência que tem que passar por todas, né? E isso me assustou um pouco. Eu falei, mas por que tanta gente não sabe isso, né? Ou seja, faz o curso só pra tirar carteira. Só pra tirar carteira. É um adestramento aqui. A gente pode nem chamar de ensino, né? E custa caro. O que eu acho incrível, né? Recentemente publicaram uma reportagem dizendo que cerca de 50% dos motociclistas que rodam no Brasil não têm habilitação. Isso é uma média. Porque no Nordeste isso é 80%. No Nordeste vi muito sem capacete, inclusive. Ah, lá tem. E pior, alguns andando sem capacete e com o capacete pendurado no braço que é pior ainda, né? Pra ter um acidente e ele se machucar, quebrar o braço é pior ainda. Então, a gente tem uma legislação que eu acho que durante muitos anos esqueceram da moto. Deixaram a moto de fora. Aí alguém deve estar falando, pô, mas e as motos? Então, assim, bom, só pra exemplificar, né? A minha irmã é médica, ela trabalhou muito tempo na UTI de um hospital, né? E aí um dia ela falou pra mim assim, a legislação de trânsito de moto é diferente de carro, né? Eu falei, não, por quê? É porque cada vez que chegou um acidentado lá, é porque ou ele passou no farol vermelho, ou ele entrou na contramão, ou ele estava em alta velocidade. Ela achou que existia uma legislação separada da moto, sabe? Porque todo mundo que chegava lá no hospital, que tinha sido removido, era porque estava fazendo alguma infração. Então, a fiscalização, assim, são três pilares, né? É educação, fiscalização e instrução, sabe? São as três coisas que a gente tem que coordenar para que a segurança do motociclista seja mais efetiva, né? Porque hoje está tudo meio que por conta própria. E uma vez você colocou pra gente aqui, pontuou muito bem no Máquinas na Pan, que uma das coisas principais é o foco. Foco. É você ter foco, você estar concentrado, porque num carro você pode se extrair, o carro sai um pouquinho fora da faixa, toma uma buzinada e retoma. É muito diferente quando você faz parte da carenagem do veículo, que é o caso da moto, né, Tite? Então, muitos dos erros que os motociclistas cometem no começo é porque eles vieram do carro. E o carro lhe dá uma condição de segurança passiva muito grande. Então, a pessoa fica meio que lá dentro, assim, ele pode viajar na maionese. E a moto, não. A moto, ela exige um 100% de foco. É foco o tempo todo. Porque no carro, se ele der uma batidinha no carro da frente, vai amassar um para-choque. Na moto, se ele der uma batidinha no carro da frente, ele vai perder os dentes. Então, assim, é muito mais grave, né? Então, assim, o foco é a palavra mágica. Pra pilotar a moto, ele não pode ser uma pessoa distraída, desligada. Tite, outra coisa. Equipamento de segurança. Porque dentro do carro, hoje, até como obrigatoriedade pela lei, você tem o ABS, você tem materiais que deformam melhor pra não impactar não só o motorista, mas os passageiros do veículo. Que tipo de artefato de segurança, seja do piloto ou da moto, hoje tem à disposição no mercado? Então, o que mais evoluiu em todos os equipamentos foi o capacete mesmo, né? Os capacetes são cada vez mais leves, mais resistentes e mais resistentes. É o caso desse aqui que a gente tem no centro do estúdio. É. E a roupa também, né? A jaqueta, a calça com proteção, assim. Tem vários equipamentos. Luva. Muita gente esquece da luva, né? Agora, o maior inimigo do uso do equipamento de segurança é o conforto térmico. Então, num dia que faz 35 graus, 36 graus, como não tá fazendo hoje, por exemplo, né? Muita gente deixa de usar equipamento. E aí sai de camiseta, né? E uma abrasão no asfalto, ela pode ter uma consequência muito pior do que uma fratura. Porque a abrasão pode ter uma infecção. E a infecção pode gerar uma septicemia. E a septicemia pode evoluir para o óbito, como dizem os médicos, né? Não, e você falou uma coisa interessante, a luva, porque muitas vezes no tombo a mão é o primeiro contato que a pessoa tem, que o piloto tem com o asfalto, por exemplo, né? É, e a luva, assim, a importância dela, porque muita gente depende da mão pra viver, lógico, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de trabalhar como radialista, né? Então, assim, quem depende da mão pra viver não pode ficar imobilizado por muito tempo, certo? É, e a outra coisa que também mandaram pergunta pra mim quando ficaram sabendo que você vinha aqui hoje no programa. Na chuva, qual o tipo de comportamento? Melo, você não sai na chuva, que eu acho que não existe isso, né? O motoqueiro, ele sai na chuva também, mas que cuidados que esse cara tem que ter na chuva? Porque a gente vê, por exemplo, muitas vezes, todos os motoboys parados embaixo de uma ponte, né? Ou seja, na 23 de maio, na Via Expressa, pra não enfrentar a chuva e espera diminuir. Mas não precisa fazer isso também, né, Titi? Então, essa é uma das primeiras coisas que eu ia falar, né? Não parar embaixo da ponte. Mas você vê muito também, não vê? É, o ideal é parar num lugar seguro, num posto de gasolina, né? A gente sempre percebe, né? Então, mas a questão da chuva é o seguinte, a água como elemento, ela não é um redutor de atrito tão eficaz como a gente pensa, né? O que que faz com que a pista fique escorregadinha? É o óleo que estava no asfalto antes de chegar a água. E principalmente no início da chuva, né? Então, os primeiros 15 minutos de chuva é o momento em que esse óleo ainda está na superfície. Porque o óleo, quando ele cai do motor, ele está quente. E quando ele está quente, ele vai para o fundo, ele não fica na superfície, ele percola, né? Então, quando caem as primeiras gotas de chuva, ela traz esse óleo para a superfície. E a gente consegue ver na superfície uns ectoplasmas coloridos no chão. Sim, sim, sim. É isso, né? Aquilo lá é o óleo que ainda está misturado com a água. Depois de uns 15, 20 minutos, esse óleo sai. Ele vai embora pelo próprio movimento da água, né? Ou o próprio movimento dos carros. Como o carro tem um pneu largo e tem um sulco mais alto, mais profundo, a melhor dica que eu posso dar é o seguinte, quando estiver chovendo, primeiro espera 15 minutos. Depois, anda com a moto na faixa onde passa o pneu dos carros. Porque pneu não vaza óleo, o que vaza óleo é o motor. Sim. E o motor fica no meio. Sim. Então, anda na faixa onde passam os pneus. Porque onde passa o pneu de carro é a parte mais limpa do asfalto. E diminui a velocidade, lógico. Gente, outra coisa agora, virando a chave para a eletrificação. A gente viu muito lançamento, está vendo cada vez mais esse crescimento no segmento de quatro rodas dos elétricos. Até aprendi aqui no Mercado, chama ramp-up, quando esse movimento está em rampa realmente, vertiginoso, crescendo muito, com números que até impressionam. E de moto, na verdade, o que eu ouvi aqui no programa, por exemplo, o Eric Granado, nosso amigo piloto, o Eric Granado, que veio e trouxe esse aculturamento sobre a moto E, moto das elétricas, mas estamos falando em pista. A gente viu alguns lançamentos, como a Volt, na mobilidade urbana, ou das bikes elétricas, mas você não vê um grande lançamento de motos elétricas, como a gente está vendo na indústria automotiva. Por quê? Então, eu costumo dizer o seguinte, Alex, se elétrico fosse eficiente para a moto, a Honda e a Yamaha já teriam lançado. A referência está ali, né? Então, o que a gente vê são produtos que vieram por importadores independentes, ou que se instalaram aqui, mas que tem uma penetração muito íntima no mercado. Eu acho que na moto a gente tem uma questão que é muito diferente do carro. O carro pesa 1.500, 1.800 quilos. Uma moto pesa 140, 150 quilos. Então, do ponto de vista de eficiência energética, ela já é eficiente utilizando tanto a gasolina quanto o etanol. E as motos que justificariam o uso da eletricidade seriam as motos pequenas. Então, a moto pequena tem a opção do flex, do motor flex. E o etanol na moto é uma economia extremamente eficiente, é eficiente energético, é menos poluente, quer dizer, ele tem uma aplicação muito boa na moto, porque ela já é um veículo eficiente. Agora, para uso urbano, por exemplo, uma pessoa que ela se desloca 5 ou 8 quilômetros, a minha filha, por exemplo, ela se desloca 7 quilômetros para o trabalho e 7 para voltar. Só que se é 7 quilômetros de carro, são 45 minutos. De moto, seriam 10, 15 minutos, né? Então, na verdade, não há necessidade, né? Não há necessidade. A matriz energética, ou seja, combustível, tanto a gasolina quanto o etanol, já é suficiente para trabalhar num bom nível de eficiência energética e baixo consumo de combustível, enfim, economia para o bolso do consumidor. E do ponto de vista ambiental, também tem resultado, né? Porque o etanol, ele é extremamente, ele é ambiental friendly. Sim, sim, sim. Então, assim, na moto não justifica mesmo, né? Assim, é claro que dentro de condomínio, algumas pessoas compram, né? Uns scooters elétricos, assim, mas isso é para não ter que tirar o carro da garagem, para não ter que movimentar muito, né? Então, para essa utilização, ela é legal. Agora, a bicicleta elétrica, aí sim, aí ela tem uma eficiência muito boa com aquele motor que é auxiliar ao pedal, né? Com auxiliar, é, eu já vi muito isso. Eu já testei. Ele pedala, mas dá uma ajudinha numa subida, né? Uma delícia, eu testei, né? Eu testei, assim, é legal, porque você pega uma subida e parece que você está andando no plano, sabe? Então, assim, esse é um veículo que eu acho, sim, que esse, sim, pode começar a ocupar muito o espaço da bicicleta, da propulsão humana, né? Porque ele é um misto de propulsão humana com o motor elétrico, né? Tite, você é o primeiro jornalista convidado e amigo meu, né? Que vem aqui para o Ligados na Tomada para falar desse universo de duas rodas. Então, você está tirando o lacre e da mesma maneira, eu vou trazer para você uma pergunta que normalmente eu faço para as pessoas que vêm para cá para falar de quatro rodas. Chama na garagem de casa ou na garagem da sua casa. Se você pudesse escolher aquela moto dos sonhos, independente do preço, da mobilidade urbana, enfim, aquela que você gostaria, vou até mais longe, não é que você colocaria na garagem da sua casa, aquela que você gostaria de ter na sala da sua casa. Ela pode ser de qualquer época, de qualquer tribo, que moto seria essa, Titi? Aquela moto dos sonhos para você. Bom, de qualquer época, aí já foi direto na veia, né? Eu teria uma 750 fora. Olha, aquela 7 galo. Cara, vou até aproveitar e te perguntar uma coisa. quando era moleque, eu aprendi a andar na Leonete, depois, meu, aí a gente ia atrás das motos do cunhado, né? Uma 400 fora, 7 galo, e tinha uma história de pintar o capacete igual o tanque. Sim. O cara chamava Paraná, você lembra disso ou não? Tinha o Paraná, tinha o Sarachu, que era o... Escapamento. E tinha a Moto Matsu, olha, a memória está vindo. Lá na Pompeia, que as pessoas iam... Ainda existe essa fidelização a esse tipo de coisa, do cara ter a oficina mecânica dele, que ele vai sempre, independente da concessionária? É, os mais antigos, sim, né? Sim. Assim, o cara que é mais tradicional, ele tem aquela oficina que só leva lá, o mecânico que ele conhece, de confiança. Agora, os mais novos, ela não tem muito isso, não, né? Mas a ideia de pintar o capacete com a cor da moto, isso ainda tem bastante, né? A gente vê bastante, principalmente com um moto customizada, né? Os motos customizados, né? Então, o cara pega uma moto clássica, coloca um guidão baixo, faz uma transformação de cafe racer, né? E aí, transforma, pinta o capacete na cor da moto, no mesmo tipo de grafismo, que aí, isso ainda tem um pouquinho. Para finalizar, Tite, DVT ou manual? O câmbio? Ah, eu, manual. Manual ainda, né? Old school. Tite, quero te agradecer muito por estar com a gente aqui no Ligados Automodel. Eu falo máquinas na PAM, porque daqui a pouco tem o Máquinas na PAM, viu? as quatro horas. Mas, qual que é a tua história hoje? Onde as pessoas te encontram? Então, passa para a gente a rede social e também dicas aí do Abtrans para as pessoas irem lá e fazer o curso com você. Bom, a minha rede social é Tite Simões Oficial. Tite é igual o técnico do Flamengo. E o site é o abtrans.com.br. Legal, amigo. Super obrigado por ter você aqui com a gente. Quero mais. Já, já vou estar lá fazendo o curso. e você continua ligado que às quatro da tarde tem o Máquinas na PAM com lançamentos também em duas rodas, quatro rodas e muitos campeões. Até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News é um dos. Tchau, gente.